Bom, presidente, venha a essa tribuna dizer a brutalidade e a barbaridade do que nós estamos vivenciando dentro desta casa e desse parlamento, que deveria, por essência, ser um espaço respeitoso e republicano. A nossa nobre, querida e gigante deputada Luísa Herondina se encontra indo para uma UTI neste momento por conta do nervoso e do desrespeito a qual foi submetida na Comissão de Direitos Humanos. Isto é a escala da brutalidade, da falta de respeito, da ausência da diplomacia, mas hoje foi um dia marcado pela brutalidade em quase todas as comissões que funcionaram nesta casa. A presidência da mesa, o presidente Artulira, precisa dar uma resposta para que a normalidade dos trabalhos desta casa continue. um deputado teve as calças rasgadas, tem hematomas na perna, porque foi agredido exatamente pela brutalidade que tem acometido os trabalhos. aonde nós chegaremos, aonde nós chegaremos se a escala da violência entre nós continuar desta maneira. Nós precisamos de uma postura firme, nós precisamos de uma postura clara desta mesa diante a tudo isso que vem acontecendo. não é possível que deputados, agentes do Depol sejam violentados, agredidos e que nós deputados tratemos isso com normalidade, que nós nos acostumemos com esse tipo de violência. por isso, presidente, nós viemos aqui manifestar o nosso repúdio, a nossa solidariedade, a nossa companheira Luísa Herondina, que está internada, mas confesso, sairá bem e forte, porque é uma guerreira, uma lutadora, respeitada por todos nesta casa, só não por uma corja covarde e nojenta, que não consegue respeitar nem a deputada Luísa, mas também não respeitar ninguém. sairá forte, agora, nós não podemos naturalizar ou tratar como normal que se extrapole o limite da preservação física, divergências ideológicas, divergências de ideia, divergências de opinião fazem parte do parlamento, agora a violência física, a agressão, o desrespeito, a brutalidade como certos setores, vem tratando a gente, isto é além. Hoje, se extrapolou todos os limites e nós exigimos que o presidente Arthur, que esta mesa, dê uma resposta e barre esta que é uma escalada da violência, porque senão, daqui a pouco, vai ter pessoas sendo violentadas a tiro, nós estamos indo para um lugar que é insustentável, não é civilizatório, não é possível e não é permitido, foi com a deputada Luísa, mas se espalhou por todas as comissões desta casa e é preciso uma resposta concluir, presidente, é preciso uma resposta séria e contundente da mesa. Esta não pode ser uma arena de guerra e de ringa patrocinada pela extrema direita covarde e que não sabe fazer o diálogo respeitoso como a essência do parlamento brasileiro. Obrigada, presidente. Artigo 17, inciso 3º, a linha C. Aqui nesse artigo, presidente, são as atribuições do presidente da Câmara e na linha C diz assegurar pleno funcionamento, condições necessárias ao pleno funcionamento das comissões. O que aconteceu hoje aqui foi tudo muito grave, muito grave. Agressões, nós estamos interditando o debate político e abrindo caminho para a violência e para a agressão. É o que está acontecendo no parlamento brasileiro. Não vejo hoje condições tranquilas. Nós seguimos numa pauta neste plenário. Os ânimos estão exaltados, está todo mundo tenso, tem deputados agredidos, jornalistas agredidos, depau agredido, deputada Erundina internada. Esse não é o clima que se estabelece no parlamento brasileiro. Só discorda disso quem gosta de violência. Só discorda disso quem vê esse parlamento como uma casa da agressão, do ódio, da mentira e não do debate político. Onde prevalece o debate político, prevalece a democracia. A divergência pode acontecer, mas não pode acontecer a eliminação da ideia de quem pensa diferente. E essa pauta que está colocada hoje aí, ela é explosiva. Ela não vai acabar bem. É uma pauta difícil, é uma pauta complexa, que não foi debatida. Um projeto que acabou de entrar ganhando urgência no plenário e com uma pauta complexa de criminalização de mulheres, inclusive, estupradas. Então não é possível se imaginar que nós vamos entrar numa pauta explosiva como essa. tem outro projeto explosivo também em relação às delações e a gente está tratando aqui como se nada tivesse acontecido, todos num clima muito bom e está tudo tranquilo. Não está, presidente. Não está. A questão de ordem é baseado no regimento e trazendo das comissões para o plenário a necessidade de plenas condições de funcionamento. A minha proposta é que essa pauta seja suspensa, que a gente encerre a sessão e a que a gente consiga fazer uma reunião política com o presidente da casa, para que a gente distensione o ambiente e traga de volta o ambiente de maior democracia e possibilidade da divergência, sem interdição do debate político. Subo nesta tribuna, não considero um ringue, para defender esse cadastro. A iniciativa da deputada Silvi é muito positiva. Poderia, deveria ter sido apensada uma proposta que é o PL 5554 de 2020, da então deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, que trabalhava nessa mesma direção. E a tramitação por dependência dessa matéria não aconteceu. O importante é que ela seja aprovada por nós. A criação desse cadastro nacional de pessoas condenadas pelo crime de violência doméstica e feminicídio é muito importante. É um sinal dos tempos. nós temos a história do Brasil, um, dois, três, quatro, cinco séculos de patriarcalismo, de violência contra a mulher, de machismo introjetado, de truculência, que às vezes se manifesta no próprio parlamento brasileiro. A nossa amadíssima decana, deputada Luísa Erundina, está agora estável, mas na UTI, porque o ritmo e a disputa aqui tem sido muitas vezes absolutamente truculenta e, não por acaso, as maiores vítimas desses ataques são as mulheres. Então, esse cadastro é um passo adiante muito importante, criando um sistema de informações confiável, que vai contribuir para o aperfeiçoamento do sistema de justiça e da segurança pública. Claro, sempre resguardando o sigilo da pessoa ofendida. Isso também é muito importante, porque às vezes o combate a determinados procedimentos, até culturais, mas nem por isso não repudiáveis, expõe as vítimas. E muitas vezes, nessa cultura predominante, patriarcal, a vítima se torna a culpada, o que é um perfeito absurdo. Então, o cadastro nacional, ele vem para se somar ao já existente cadastro nacional de violência doméstica e familiar contra a mulher, regulamentado em 2016. Então, vai ajudar muito nesse combate a lei Maria da Penha e sua efetividade. O relator excluiu alguns pontos, como violência patrimonial, estelionato sentimental, invasão de domicílio e invasão de dispositivo informático, melhor dizendo. Isso merecia constar também no rol dos crimes levantados pelo cadastro. De qualquer maneira, no geral, o projeto é muito positivo e nós vamos votar a favor. É um avanço. Tem a ver com a ecologia, porque tudo que ofende a natureza humana e a igualdade entre todos os gêneros é anti-ecológico.